Vamos juntos aqui galera pelo facebook.com barra Conexão Maluca, Julinho Azevedo na área Muito obrigado pelo carinho dos amigos, grande Acauã solto E aí Acauã, há quanto tempo na música aí, mais especificamente no samba, há quanto tempo? A música entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos Lá a gente vai aprendendo, estamos aprendendo até hoje né Mas no samba, no samba foi a partir de 2007, 2008 Porque até então a partir de, eu me lembro que eu tinha uns 13 anos, 14 anos Eu tocava, mas era aquela coisinha sabe, o que estava na moda Sim, era o que estava Um grupo de pagodinho, alguma coisinha assim né Aquela coisinha de leve É, brincadeira, tocava aqui, tocava ali, o primeiro grupo foi o grupo Realce Sim, sim O grupo Realce, depois passei por alguns outros grupos, mas Nada voltado assim, especificamente para o samba né Pô, que legal cara, que massa E tu é autodidata ou estudou música e tal? Eu fiz um ano e meio no IPA, acabei não me formando, fui passando na Catarina Sim De faculdade, mas a gente está sempre aprendendo a música A gente não tem como ter um conhecimento geral né Ah, com certeza Então a gente, eu sou um cara que eu escuto muito, eu gosto de ouvir várias opiniões de músicos Que estão a nível baixo, a nível superior, entendeu? Porque todo mundo é igual na música, para mim, no meu ponto de vista Sim, com certeza A gente aprende né Aprende, todo dia a gente aprende alguma coisa E é muito legal aqui o espaço que a Rádio Nova Metrô dá para novos cantores, para pessoas aí que estão na luta Que é diária né cara Eu vou te perguntar, tu vive exclusivamente da música ou tu tem o trabalho paralelo e tal? Hoje eu vivo exclusivamente da música Pô, que legal cara É muito bom a gente ouvir isso porque a maioria dos cantores que vem aqui, principalmente aqui de Porto Alegre Pá cara, tu sabe como é que é né Eu trabalho de dia, faço aquele som de noite Porque se não né, tem filhos ou tem conta para pagar Muitas vezes a gente está falando das dificuldades das pessoas em poder ter um lugar para tocar Aqui na Avenida Zen aqui, cara, dava para contar uns 10 anos atrás quantas casas tinham aqui Me lembro, claro E hoje em dia não tem, não tem nenhuma casa, tipo no segundo centro de Porto Alegre não tem nenhuma casa noturna, entendeu? Está faltando espaço para apresentação né Está faltando espaço para novos cantores, novos talentos e fica muito complicado isso Cara, vamos começar com um somzinho aí Vamos lá O que é que vai para nós agora aí? Eu estou com uma música na cabeça porque Eu essa noite, essa manhã eu fui dormir sete horas Sim Uau, sete horas Sete em alguma coisinha Calma assim, uma e dezoito foi dormir às sete Praticamente virado É, virado Mas estamos aí de cara Estava acompanhado? Não, não Mas quem está de óculos são eles né Eles que estão aí Estou dormir às sete também Ah, então teve uma rave, certamente Não, eu estava no estúdio gravando uma canção de composição minha E a gente ficou lá e foi indo e foi indo desde as quatro Tomando uma coisinha, aquela coisa Não, até que ontem estava de leve Ontem estava de leve Ah, ontem estava de leve Às vezes eu encho caneco, mas ontem nós estávamos de leve Só um refresco, só um tanguinho É, não, estamos finalizando, então tem que estar sóbrio Ah, não, é verdade, até por causa da voz e tal Então o nome dessa canção se chama Vento que Sopra Conexão Maluca Vão de Samba Lá vem você Com a mesma história que eu já conheço Com a mesma conversa querendo iludir Com o mesmo olhar de arrependimento Quer saber Conheço seu jogo, não vai me enganar Procure Guarida em um outro lugar Já fez tanto mal para o meu coração 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 Quer saber Hoje não faz mais falta a sua presença aqui Aprendi com a dor, me virei sem você Na escola da vida ganhei e perdi Pai Julio Vem você Com a mesma história sem era nem beija Se o nosso amor um dia acendia a fogueira Hoje é vento que Sopra pra outro lugar Vem você Com a mesma história que eu já conheço Com a mesma conversa querendo iludir Com o mesmo olhar de arrependimento Quer saber Conheço seu jogo, não vai me enganar Procure Guarida em um outro lugar Já fez tanto mal para o meu coração 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 Quer saber Hoje não faz mais falta a sua presença aqui Eu aprendi com a dor, me virei sem você Na escola da vida ganhei e perdi E perdi Vem você Com a mesma história sem era nem beira Se o nosso amor um dia acendia a fogueira Hoje é vento que Sopra pra outro lugar Hoje é vento que Sopra pra outro lugar Valorize o que é nosso Acredite no que é nosso Conexão Maluca Aqui você é importantíssimo Grande Acauã solto Meu velho, de onde tu é aqui de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre Partenon, que legal, cara Pô, talento ali De qual parte? Mediações de presídio central Sim, sim Roço Pô Tarragô Que legal Eu tenho parente por tudo ali E costumava fazer samba ali na volta ali Ali é uma volta ali que o pessoal Volta da cobra Galera faz um samba da hora Alô galera da Alameda Tamo junto Muito obrigado Pô, desde quantos anos de idade? Eu não lembro se tu falou Eu aprendi a tocar Meu pai tinha bar na verdade Sim Meu pai tinha bar ali na Bernardo Guimarães Que fica próximo É uma paralela com a Avenida Parício Borges Sim E eu me lembro que Tinha o supletivo da Brigada Militar Isso há coisa de 20 anos atrás Caraca, velho E eu tinha 9 anos E o meu pai tinha um bar E o meu pai fazia samba toda quinta-feira ou sexta Não me recordo o dia exato Mas tinha roda de samba no bar do meu pai E eu ficava vendo aquela situação da rapaziada chegando com o cavaco Ficava analisando tudo aquilo ali E eu ficava, sabe, pô, que parada legal, que parada louca, né? Porque é uma coisa que a música quando ela toca a gente Não, é pior que tu tem razão Não, não tem mais volta, né? Então desde os 9 anos aí meu pai me botou pra tocar cavaquinho Me lembro que tinha um cantinho assim no bar e ele... Não, vai estudar um cavaquinho aí e tal Aí depois se arrependeu porque não saía nada Ah, se arrependeu? Brigava comigo Vamos acabar com esse cavaco aí Vamos afinar esse negócio aí Aí entrou minha mãe na situação não Tu deu a parada pro guri, agora... Agora ensina Vamos doutrinar o moleque, né? Agora vamos dar pra frente E foi indo e não saía nada, não saía nada Mas eu me enganei, graças a Deus É, a vida é assim, né? Tem que persistir O meu pai que brincava comigo, né? Meu pai aí jogou bastante tempo na várzea E ele, bah, e o teu filho, não joga nada E não deu, infelizmente não deu Mas eu venho da raiz do meu avô Que foi cantor, foi comunicador também de rádio na Bandeirantes Então tem coisas que é de outro mundo A gente não explica, né? Tá no sangue, né? Mas sabe que tem uma curiosidade em relação a isso daí? Porque eu recordo que tinha um veterano que tava devendo uma grana pro meu pai Não sei do que que era Se era bebida, se era comida que ele comprava ali Que tinha caderninho Eu me recordo É boteco mesmo, favela, entendeu? Ah, não, isso aí faz parte, né? E eu me recordo que o cara chegou com uma chuteira No balcão Largou uma chuteira em cima do balcão Largou um cavaco Tonante vermelho E uma cubana O cavaco eu não tenho mais A cubana tem até hoje Uma cubana verde Que legal Pô, Jorge Tô sem grana aí pra te pagar Mas, pô, tem essa parada aí Vê o que que tu quer aí E o meu pai me chamou Caoa, vem aqui Eu não sei se ele vai até mandar um salve pro meu coroa aí Manda aí, manda aí Não sei se ele vai recordar disso Mas eu me lembro e... E eu olhei aquela chuteira O tantanho e o cavaco Só que o Samba já tava comendo já há muito tempo no bar Então eu fui aonde, fui pro... Pai, eu quero esse daqui Eu quero... É, eu quero cavaco Aí com cavaco eu comecei a aprender a tocar Pô, foi teu primeiro cavaquinho daí Foi Um tonante vermelho Que loucura, velho Um braço dessa largura Era muito grande Um calo nos dedos até... Até amanhecer Não era fácil E não era fácil Pô, cara Queria te perguntar aí Tu é o viajante aí O nosso viajante O que que tu fez lá em Santa Catarina? Quanto tempo tu ficou lá? Eu saí daqui em 2012 Fui pra Santa Catarina Parei em Balneário Camboriú E fiquei lá até dia 10 de abril Dia 10 de abril agora Desse ano Não é despedida Mas eu saí de lá Fiquei mais uns 10 dias Saí de lá no dia 20, né? Mas então eu fiquei 4 anos lá em Santa Catarina Muito bom Gente da melhor qualidade Da melhor espécie Muitos amigos fiz lá Tenho só lembranças excelentes de Santa Catarina E o Samba? E o Samba em Santa Catarina? O Samba com o meu solto Na ilha O Samba na ilha É, o Samba com o meu solto Na verdade eu Em Florianópolis Todo mundo acho que Às vezes confunde Pô, tu tá em Floripa Tá em Floripa Mas eu não Eu não cheguei a passar muito Pro Florianópolis Entendeu? Fui eu acho que algumas Uma vez, duas vezes No máximo O resto mais era Joinville Joinville tem muito Samba Tem muito Samba em Joinville Tem muito Samba Rapaziada Que legal Tem algumas casas lá em Joinville Balneário, Itajaí, Blumenau Gaspar A gente fez mais por essas voltas Assim, Florianópolis Eu não cheguei a explorar tanto Sim, sim É um pouco longe, né? E eu tava em Balneário E fica uma hora assim De distância de Florianópolis Pra Balneário Que massa, velho A gente morava em Balneário E a gente trabalhava por ali Pô, que legal Que bacana Cara, quem são teus ídolos Assim, referência na música aí? Eu Tem vários, na verdade Não, cita alguns aí É, mas tem um cara que Que eu me espelho muito Que eu acho que É um ícone pra mim Da maneira que ele faz Eu acho que tem uma Tem uma Interpretação muito forte Tanto musical Quanto com a voz dele É o Almir Guinetto Será que rola um Almir Guinetto Aí na conexão maluca? Vem com a gente Rádio Nova Metrô Acredite no que é nosso Acaua solto Ele é daqui De Porto Alegre É, não parece Aquele sotaque meio carioca Levada de samba carioca Mas ele é daqui Acredite no que é nosso Rádio Nova Metrô .com.br É mais ou menos assim Vem Almir Guinetto Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mais vale um pombo na mão Do que dois voando em vão Basta querer refletir Saber que o pior eu perdi Já que você quer assim Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Veja bem Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mais vale um pombo na mão Do que dois voando em vão Basta querer refletir Saber que o pior eu perdi Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Ai de mim Minha vida é mesmo assim No jogo do amor Eu sou um bom perdedor Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Coisa linda Essa daí emocionou a galera Conexão maluca Com Acauã solto E o trocadilho Eu falei pra vocês Eu avisei Ah Julinho Tu falou E eu disse que o samba Ia comer solto hoje aqui E tá comendo Pô trouxe a rapaziada Galera pelo facebook.com Falou aí Bata-se o Diego Samambaia Bata-se o Oba Família É minha rapa É minha rapa Tem muita rapa aí Que fazia tempo que eu não via Mas esse daqui Em dois meses que eu fiquei aqui Pra visitar E ver todo mundo Esse daqui tão presente Tem mais uns aí Fala aí Fala aí Coloca a gurizada Fala aí Oba, Samamba Rapa da Antiga De anos Sem palavras Me fortalece demais São meus bruxos Meus amigos E já fazer uma homenagem Gosto demais de vocês Tô junto com vocês sempre Sem palavras Recíproca é a mesma Dá pra perceber Eu vi aqui no off Alegria É sempre bom ter amigos Amigos de verdade Pessoas que o cara confia Que o cara conta segredos Que o cara compartilha Mulherada Essas coisas Todas aí na noite Alegria Festeirê Dá pra ver que vocês São bem amigos Na verdade O que fortalece É porque a gente Nunca errou Um com o outro Não teve nunca falha Isso é importante Sempre foi papo reto É, isso aí Às vezes tem um amigo Ah, ô meu Acho que não era Tu ir por isso aí Aí o cara chega E dá a real Às vezes Muitas vezes a mãe O pai do cara fala O cara não escuta Aí vem um amigo Assim do cara E fala Aí o cara Vê que o cara Tá errado mesmo Muito obrigado Pelo carinho de vocês WhatsApp da Rádio Nova Metrô 80228228 Cara, eu queria te perguntar Quais as dificuldades Que tu encontra aí No meio musical Pra poder lançar O teu trabalho Pra poder divulgar E tal Que a gente A gente vê aí Grandes veículos De comunicação Fechando as portas Pra música negra Principalmente pro samba Entendeu E querendo ou não Nada contra Agora tu cantou aí Um dos grandes ícones Da música Almir Guinetto Mas o pessoal Olha meio Com maus olhos Assim a nova geração Do samba E do pagode Também Muitos veículos De comunicação Ficam assim Me dá uma ajuda Aí tu chega lá Com teu trabalho novo E tal E os caras É mais ou menos assim O dinheiro move tudo E como tu Tu tá conseguindo lidar Com essa dificuldade Perante uma crise financeira Que nós estamos aí De 12 milhões De brasileiros Desempregados Tá ruim pra malandro Tá ruim pra malandro Julinho Eu sou um cara Muito pé no chão Entendeu Eu não tenho pressa Nunca fui um cara Apressado Faz parte Aqui a conexão Totalmente maluca Eu sou um cara Muito pé no chão Entendeu Então eu ando devagar Tá ruim pra todo mundo Com certeza Sabe É difícil Que nem tu falou Em relação às casas Tem Tem poucas casas As casas que de repente A pessoa vai lá Abre uma casa Mas daí não tem público Sabe Se um lado fortalece O outro vem lá E enfraquece É verdade Eu acho que funciona assim Eu acho que deveria Todo Os dois lados Ter mais união Entendeu Os dois lados Tanto do lado Do público O lado do músico O lado do contratante Entendeu Eu acho que falta isso Porque no momento Que um lado fortalece O outro vem E enfraquece Eu acho que Só o que falta É fortalecer E saber que A música em si No modo geral É arte E não é disputa A música não é disputa A gente não tá aqui Pra disputar com ninguém Com grupo Com nada A gente só tá aqui Pra mostrar um talento Que a gente tem Ao longo da vida Que a gente veio Os conhecimentos Que a gente veio pegando Tu na tua De jornalista Tu veio pegando Alguns conhecimentos Hoje Tu tem uma certa bagagem Daqui a pouco Tu vai ter mais Então tu Nem tu No meu ponto de vista Nem tu Nem outra pessoa Pode entrar em conflito Com certeza E sim Se apoiar Se ajudar Infelizmente Na prática Não é isso As pessoas Acabam Não umas Ajudando as outras E por isso que Cara Antes de a Conexão Maluca Vir pra nova rádio metrô A gente Teve muito essa conversa Com o Júnior Belo Que ele é um cara Assim Eu digo O Júnior Belo Não tem boca pra nada É um cara Super coração do bem O cara tá sempre Com uma vibe boa E mais ou menos Isso que eu acho A música Principalmente aqui No Rio Grande do Sul Os grupos Têm que se ajudarem mais As pessoas Têm que se ajudarem mais Só que a gente fala 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 Eles vêm aqui Falam Falam Mas na hora Na prática O cara vê que não rola O dinheiro Fala mais alto Eu acho Eu tô gravando A minha canção ali No Estúdio 13 Até mandar um abraço Pra irmãs Do Estúdio 13 Dedê Quinho Ontem ficaram lá comigo Até de manhã Até as sete Até as sete É Ainda tá perto Eu ia vir de óculos Eu ia vir de óculos Mas eu pensei Não, não, não Eu não Até vim de óculos Mas tirei Eu acho que tem que meter a cara Claro, claro Por mais que esteja com o olho meio caído A gente mede a cara E eu cheguei ali no estúdio Tô gravando minha canção ali Sim E tem o Gessé também Mandar um abraço pra ele Gessé de Paula Alô Gessé É Ele tá gravando Oito músicas ali E a gente não se conhecia A gente se conheceu ali Tu vê, cara E A gente trocando uma ideia e tal Eu falei Ah, vou fazer uma canção só É o que permite É o que permite É o que tá permitindo No momento A gente vai devagarinho E ele Ah, tô fazendo oito e tal E conversamos De vários assuntos e tal E ele Um certo dia Pegou e me pediu Calma, tu não grava o banjo Nas minhas músicas Eu Pô, cara Com o maior prazer Vambora Que massa Sabe? Fui lá, gravei Passei segunda-feira e quarta A madrugada toda Dedicando O meu conhecimento Disso que a gente tá falando Meu conhecimento Pro trabalho dele Compartilhou, né Sabe? Com o maior prazer E ontem Ele foi lá Compartilhou a voz dele No meu trabalho Entendeu? Deu umas editadas Deu umas mexidas Que tem o conhecimento ali Também de Masterização e mixagem Então quer dizer Essa troca É a troca Que falta, né? Falta na mídia Falta no jornalismo Falta em diversas profissões Falta até no trânsito Às vezes Aquela gentileza De deixar o amigo passar E tal, sabe? Não querer Ah, eu tenho pressa Acho que falta em todas as áreas Eu acho Tá muito individual, gente Cara, eu queria perguntar pra ti Qual a maior loucura Que tu fez Pela música Agora eu te peguei Pela música, maluco Acho que cada dia é uma loucura Cada dia é uma loucura Ah, você saiu muito bem, né? Cada dia que a gente vive É uma loucura Porque a música é paixão Não tem como largar E tu falou pra mim no off ali Que tu largou tudo Aqui em Porto Alegre E foi pra Santa Catarina Eu acho que não tem Maior loucura É mais do que isso, né? Por mais que seja perto, né, cara? Mas a tua família tá toda aqui, né? E aí tu ir Pai e mãe estão aqui E ir largar pra lá E assim Trampo, sem nada Paramos na beira da praia Vendia sereia na beira da praia Pra poder pagar aluguel Se alimentar Passava o bonézinho Meio tímido No começo Depois a gente já foi Que massa, cara Pô, era assim mesmo É, claro A gente fazia uma rodinha de samba E como tem muito gringo Lá em Balneário Camboriú Eu cheguei lá em fevereiro Dia 16 16 de fevereiro de 2012 Cheguei em Balneário Então tinha muito gringo ali Ainda na volta E a gente fazendo um sambinho e tal E eles vinham Sambando e tal E nós tínhamos um CDzinho gravado Tu vira, né? Eu gravei antes de sair daqui Em 2012 No estúdio do Batata Mandar um abraço também pro Batata Não consegui ver ele Também na correria Qual Batata? O do Tá Combinado? Não O do estúdio Eu não sei como é que Como é que eu vou fazer pra ti Ele tem um estúdio ali na Ipiranga Tá sim, sim, sim Sei quem é o Batata Batata produtora Isso, é Um abraço Batata Um abraço Batata E fiz um CD ali E fui pra Santa Então ali o pessoal tava sambando E trocando uma ideia E nós, não, mas vamos fazer o seguinte Vamos Vamos ganhar dinheiro, né? É, vamos pra gente que tá precisando Claro, né? Aí botamos um CDzinho Aí os gringos já vinham Já, ah, quanto? Dez pila Quanto? Quanto? Aí passava o boné Daqui a pouco trazia uma caipira Trazia um gole pra nós molhar goela E já foi indo E foi indo E já fiquei, eu acho que uns Três, quatro meses na beira da praia Assim Pô, que legal Cara, agora eu lembrei do Emicida, cara Que fazia as mixtapes dele E saia vendendo assim Com bonezinho Aham Tu vê? Então, eu acho assim Tem que acreditar na bondade das pessoas, né? Tu faz um trabalho E de repente Não tem coisa melhor do que tu ver O carinho das pessoas, sabe? Isso não tem preço nenhum Pô, e tu uniu o útil ao agradável Fazendo o que gosta, né? Fazendo o que gosta Vai ali pagando as contas Pô, e deu pra notar Que tu é um cara bem tranquilo Bem calmo Assim, cara E isso é muito importante hoje em dia Onde a gente Onde a gente vive num mundo Que é uma pressão, sabe? Tanto na música Assim, os caras gravam uma música Um mês Daqui a três meses Os caras já gravam outro CD Outro álbum É pressão da gravadora Então é um cara bem calmo Bem tranquilo E eu acho que isso afeta também na tua música Porque a tua música é bem legal É bem produzida É um samba bem feito Não é uma coisa jogada no mercado Aí, ó, vou fazer Porque eu tô precisando de grana Porque não sei o que Não, é uma coisa bem produzida Bem calma Isso é legal Isso é importante Vai a contrapartida De tudo que tá acontecendo no mundo, né? A nossa pressa Não, preciso de grana Preciso disso Eu costumo dizer que eu ando devagar Porque quando eu chegar lá Eu não posso estar cansado Se eu correr Eu vou chegar Quando eu chegar lá Eu já volto a cansar Então eu vou na manhã Que nem diz o Martinho da Vila É devagar É devagar É devagar Devagarinho Muito obrigado Pela parceria de vocês Acauã solto Acredite no que é nosso Grande evento Da Rádio Nova Metro Ponto com ponto BR No dia oito de julho Na quadra da Imperadores do Samba Acredite no que é nosso aqui, ó Acauã solto Alô, Partenor Alô, rapaziada da Volta da Copa Zona Leste Presídio Central Linha de Tira É, tamo junto, grisada Faz um somzinho pra nós Desculpa Eu não dei nem o tempo Do cara tomar uma água, né? Eu sou sacana também, né? Eu sou sacana Mas faz um som aí pra nós Vamos lá Conexão maluca Acauã solto É nesse clima Vou fazer uma canção aqui, Julinho Em homenagem Ao Mário Sérgio Que faleceu Grande Mário Sérgio É, aí eu fiz essa homenagem Uma simples homenagem pra ele Vamos lá Mais um poeta do morro Partiu Partiu Mas deixou o seu legado Com canções eternizadas Que para sempre Serão lembradas Subiu É mais uma estrela Que se faz presente nos palcos do céu Foi mais um baluarte da voz Sambada Sambada e sambada Aqui e sambar de lá No piscar de olhos A luz a luz se apagou A luz se apagou sem a gente notar Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Mais lindo Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Mais um poeta do morro Mais um poeta do morro Foi mais um baluarte da voz Da caneta e papel Com amor pela arte Fez parte do fundo do nosso quintal Foi demais, genial Hoje tem festa no céu Tem muito samba de roda Candeia, cartola e noel Aguardam a sua chegada Na terra o terreiro lamenta A perda de mais um irmão Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Mário Sérgio Ferreira Brochado fez emocionar Eu sei que fez Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Bomba, bomba, bomba Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Num piscar de olhos A luz se apagou Sem a gente notar Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Sambada e sambada Aqui e sambar de lá Mais um poeta do morro Partiu Coisa linda, cara Bela canção, meu velho Como é que se chama essa canção? Deu um branco Deu um branco Deu um branco Fiz ela faz pouco tempo Festa no céu Festa no céu Desculpa Mas baita som Festa no céu Cara, pô Se um dia tiver a oportunidade De cantar junto com o fundo de quintal Isso, é E mostrar essa canção pra eles Porque Se Deus quiser Não tô fazendo média Não, não sou de fazer média Baita, baita composição Baita homenagem Ao grande Mário Sérgio Infelizmente Aqui no nosso país A gente tem Claro que não é Nem tu Nem a rapaziada Que faz o samba Que sempre toca Fundo de quintal Sempre coloca como referência E isso pra mim É sempre homenagear Que nem tu homenageou Aí o Mário Sérgio E também o Almir Guinetto No começo Mas Nós Eu vou dizer a mídia O lado da mídia Infelizmente nós da mídia A gente só lembra assim De algumas bandas Quando os caras Já não estão mais aqui Exemplo Ramones Eu tô falando aí De vários estilos musicais Elvis Beatles Sabe Até o próprio Michael Jackson Que semana passada Fez sete anos Que faleceu Infelizmente a gente começa A relembrar Até tocar as músicas Depois que as pessoas Não estão mais aqui E é errado É muito errado Então parabéns aí Por relembrar O trabalho do Almir Guinetto Que algumas bandas Não tocam E no teu repertório Tu deve tocar Almir Guinetto Zeca, Alessi Cartola Jorge Jorge Clementina É Clementina Isso é muito importante Sabe O cara Valorizar as pessoas Enquanto elas estão vivas Isso é muito importante Pô cara Queria te agradecer Demais Eu sei que foi muito rápido O bate-papo Passou rápido A gente ficaria aqui A tarde inteira Só faltou uma cerveja Né o Bar Só faltou Ô o Salmão Bar Só faltou aquela Deixar aquela aqui Assim do lado Só fazer aquele barulhinho Só aquele estralinho Bem gelado Isso é muito legal Muito importante Quero agradecer Meu velho A parceria Eu que agradeço Pô Tamo junto aqui Agradecer muito A tua presença aqui E mostrar pras pessoas Que você pode ser O representante Do seu sonho Que nem diz o MC Você é o representante Do seu sonho Mais ninguém Várias pessoas Podem te falar assim Bah cara Tu não vai conseguir Tu vai pra Santa Catarina Tu vai pro Rio Tu vai pra São Paulo Ah mas não tem ninguém Pra te ajudar Mas não Eu vou cara Eu vou Eu acredito em mim Eu acredito no meu sonho E nada E nada vai me parar Que nem diz o Marcelo Nada pode me parar Em relação ao Rio também Agora eu tô Tá indo Já tô indo pro Rio Porque eu saí de Santa Vim pra cá Pra ficar algum tempo aqui Sim Pra rever os familiares E amigos E agora Tá chegando a hora De ir pro Rio E eu vou Aí as pessoas me perguntam Tá mas o que tu vai fazer lá Tu tem alguém já Então só pra deixar claro As pessoas gostam de perguntar É não Pra deixar claro Que a caminhada vai ser igual Vai ser que nem eu saí daqui De E fui pra Santa Catarina E Claro que hoje eu tenho Alguns contatos Lá no Rio de Janeiro Devido ao tempo Que eu fiquei em Santa Catarina Alguns amigos Que já estão lá Que são daqui Outros que eu fiz Conhecendo por lá Mas Não tem nada lá Entendeu Vou em busca E eu queria deixar Esse recado aí Pra cada um Que tiver um sonho em mente Corra atrás Porque vale a pena 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 Com certeza Às vezes a gente fica no cantinho Ai meu Eu não vou fazer Porque o fulano Diz que eu não tenho capacidade Porque eu sou ruim Porque não sei o que Sabe Fica se diminuindo Se colocando pra baixo E não Vai a luta Vai a luta Que você é o representante Do seu sonho É isso aí mesmo Muito obrigado Mas muito obrigado Quero agradecer também O Obá Que fazia muito tempo Que eu não via Só encontrava em festas E coisa O Samambá Que eu tive a oportunidade De conhecer hoje Mas é um cara Bastante conhecido Aí na região metropolitana De Porto Alegre Organizador de festa Até recebeu alguns recados Aqui pelo Facebook E aí O Samambá Tá de empresário A gurizada é a Iada Não são mais Mas ao Cauã Muito obrigado Eu que agradeço Valeu E vou sempre A casa de vocês Tanto ao Samambá Ao Obá Muito obrigado Pela parceria Rádio Nova Metrô Acredite no que é nosso E pra encerrar O que que vai pra encerrar aí? Pra encerrar Tanta coisa Vambora Deixa eu só dar um Então já que a gente Tá falando de 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 sonho Sim Vamos fazer aqui uma canção Essa canção aqui é minha E do Leandro de Menor O nome dela se chama Coragem Eu toquei ela A última vez que eu vim aqui Com o problema Do Júnior Bell Mas vamos Já que a gente tá nesse legado aí De buscar o sonho Vamos correr atrás dela Coragem A vida é curta demais Não deixa o tempo passar Só se consegue o que quer Quem sabe onde chegar Arrisque mais Você verá do que é capaz Coragem 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 As dores sempre virão Só fazem fortalecer Transmitar paz e o amor Sem esperar receber Sem esperar receber Vontade Vontade Tem que lutar Na vida a gente perde Pra depois ganhar Que na vida a gente tem que ter Coragem 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 A vida é curta demais Não deixa o tempo passar Só se consegue o que quer Quem sabe o que quer Coragem Arrisque mais Arrisque mais Você verá do que é capaz Coragem Coragem As dores sempre virão Só fazem fortalecer Transmitar paz e o amor Sem esperar receber Deixa esse medo pra trás Você verá do que é capaz Você verá do que é capaz Coragem 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 pra fazer a vida melhorar E na dificuldade superar Não é só bater no peito Pra dizer que você tem Vontade Vontade Tem que lutar Na vida a gente perde Pra depois ganhar Tem que lutar Não pense em desistir E fraquejar Tem que lutar Agora entendo que na vida A gente tem que ter Coragem Coragem Tem que lutar Na vida a gente perde Pra depois ganhar Tem que lutar Não pense em desistir E fraquejar Tem que lutar Agora entendo que na vida A gente tem que ter Coragem Valeu gente Rádio Nova Metrô Acredite no que é nosso Muito obrigado pelo carinho Pela parceria Chegou tarde Chegou o cara Chegou o cara Muito obrigado pelo carinho Dos amigos Conexão Maluca Aqui você É importantíssimo Gente Muito obrigado pelo carinho Voltamos daqui a pouco Com a nossa programação Normal Obrigado aí Acauã Valeu Julinho Sem palavras Valeu gente Tamo junto